Se inscreva, comente e ative o sininho. O ex-atacante do Fortaleza, Osvaldo, desembarcou em Maceió na tarde desta sexta-feira dia 4 para integrar o time do CSA. Na última quinta-feira, o Azulão anunciou a contratação do jogador para a temporada 2022. O atleta é experiente no futebol brasileiro, rápido e driblando bem, e se encantou com a placa azulina quando chegou. Assim, após dias de negociação, o gerente do Azulão tomou providências imediatas para propor e concluir o contrato. Agora, Mozart Santos tem outro reforço de qualidade para substituir Clayton no lado ofensivo. Osvaldo está em excelente forma, e deve atuar como titular, e enfrentar Marco Túlio e Felipe Augusto pela vaga de ataque. O atacante será regularizado no bid da CBF, e, aos poucos, os marujos vão se fortalecendo, focando em seus jogos pelo Alagoano e Copa do Nordeste, e próximos, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Sábado enfrenta o CRB no Rei Pelé a partir das 17h pela terceira rodada do Campeonato Estadual.